Você prepara, mas não desfara Você repara, mas não encara Me acham cara, mas não me para Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas é cheio de história Porém, virou vontade, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Se eu não me encara, me prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra nadar Quando o grave bater eu vou gritar Na sua cara e vou jogar A a a a a a a a além é volar A a oh Eu sou linda, livre, leve Sou essa doida pra beijar Na boca linda, livre e leve Sou essa doida pra beijar Na boca linda, livre e leve Sou essa doida pra beijar Vem na sua cara Hoje eu vou jogar, vem na sua cara Você se prepara, mas não dispara Vem na sua cara Você repara, mas não me cara Vem na sua cara Me acha cara, mas não me para Vem na sua cara Se acha cara, mas não me para Vem na sua cara Se você não vem, eu vou botar a pressão Não vou desistir a tocha e a jovem Se eu, eu não sou, vou nem te atrasse Vem na sua cara, mas não me para Vem na sua cara E aí pessoal, tudo bem? Se você gostou do vídeo, clica aqui em gostei Se inscreva no canal, compartilhe esse monte de vídeo Que tem aqui, ninguém viu ainda E é isso aí, valeu! E aí Tchau, tchau.